E aí galera, está começando mais uma edição do Repórter Radiotec. E no programa de hoje mostreremos todos os acontecimentos do ano de 2017 nas escolas de ensino médio de Floriano. E aí galera, para começar a nossa retrospectiva, o esporte vem como nosso primeiro tema. Dentre eles, o torneio interno do CTF, realizado pelo Grêmio Estudantil e as Olimpíadas LPT, realizado pelo Laboratório de Produção Textual. No CTF foram realizados projetos Polêmicas em Debate, Campeonato de Cubo Mágico, Atividades para o Enem, Exposição Arqueológica e Paralisação em Razão das Reformas Trabalhistas. No CEEP foram realizados o Evento de Informática e o Campeonato de Games. Agora, continuando a nossa retrospectiva, vamos falar sobre as ações e projetos realizados pelo Laboratório de Leitura e Produção Textual. Oficinas LPT, lançamento da revista Cais Cultural e projeto Ação Legal. E aí pessoal, continuando a nossa retrospectiva, vamos para o seguinte tema, Atividades Culturais. Seminário de Arte e Cultura, Alto de Natal e Feira de Línguas. Para encerrar a nossa retrospectiva, vamos falar de ações sociais, onde foram realizados a continuação do projeto Ação Legal com as Blitz, doações de alimentos arrecadados na Gincana Cultural e Setembro Amarelo. Bem pessoal, quero comunicar a vocês que essa é a minha última participação no Repórter Radiotec. É sempre bom buscar novos desafios. Bem pessoal, assim como o Pedro, essa também é a minha última participação no Repórter Radiotec, porque é sempre bom ir atrás de novos conhecimentos. Pois é galera, eu queria agradecer a presença de vocês no nosso programa. Pois é galera, essa foi a nossa retrospectiva. Só não se esqueça de seguir nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Até a próxima. Radiotec, você conectado ao conhecimento. Tchau, tchau.